Vai falar agora sobre economia, parece que tem um produto muito popular aí, Riva, no dia a dia da mesa dos brasileiros, que teve uma alteração de preços, não é isso, Bea? Bom dia pra você. Rafa, bom dia pra você, pro Riva e pra todos, é o preço do leite, que caiu em torno aí de R$ 1,00, segundo pesquisas nos supermercados de Curitiba, ao longo aí dessa última semana. E toda vez que a gente fala de aumento ou queda no preço dos produtos para o consumidor final, a gente tem que dar uma analisada no que acontece na origem, de onde vêm esses produtos. É até óbvio que eu vou falar aqui, mas o leite é um produto de origem rural, do campo, por isso que sempre tem muitas oscilações, levando em consideração questão climática e também de mercado. Acontece que desde 2020, mais ou menos, o preço do leite vem sofrendo algumas alterações e a gente olha principalmente para o aspecto climático. A alimentação do gado, das vacas, produtoras de leite, é um dos fatores que maior representa aí o custo da produção para o produtor rural. E no Paraná, a maior parte dessas propriedades, a gente está falando de propriedades pequenas, que são produtoras de leite. E esses produtores menores da agricultura familiar sofreram muito nos últimos anos com o aumento desse custo de produção, principalmente da alimentação dos animais. A gente fala em seca, na agricultura está tudo conectado, a gente já vem falando aí do milho, que é um dos principais insumos para alimentação e ração dos animais. Também tem a questão da própria silagem, que é utilizada nas propriedades. Quando tem seca, esses insumos ficam mais escassos, o custo de produção sobe e a oferta diminui bastante, porque o produtor pequeno, ele precisa reduzir essa qualidade de alimentação dos animais e aí, imediatamente, a produção de leite também cai. A oferta ficou muito baixa nos últimos anos no mercado brasileiro, fazendo com que os preços nas prateleiras subissem bastante. Mas, aos poucos, a gente está vendo isso normalizar, até por conta da deflação, que também impacta para o produtor rural. E, é claro, para o consumidor final, com essa redução lenta, mas que está acontecendo nos preços do leite. O que eu vejo aqui no supermercado, onde eu estou, em Curitiba, é que tem o produto variando de R$ 5,79, o litro, até R$ 9,79. Então, a dica que eu dou para o consumidor é pesquisar bastante, dar uma olhada nas marcas, se vale a pena levar mais cara, ou se consegue aí fazer uma troca, compra o produto que está mais em conta. E, ainda, é sempre importante dar aquela sugestão para o nosso ouvinte paranaense, que tem o aplicativo Menor Preço Paraná, em que as pessoas podem pesquisar e olhar por produto, encontrando a região onde ele está mais barato, o supermercado onde está mais barato. Sempre uma sugestão interessante. Mas, vale essa explicação, Rafa. O preço do leite diminuiu aí na última semana em torno de R$ 1,00 em Curitiba, mas tudo que acontece na prateleira do supermercado tem origem no agro. Volto com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Riva, é uma queda, eu não sei porque eu não consumo leite, vou ser bem honesta aqui, tá? Mas eu sei que o preço estava nas alturas, quem consome estava, não tem substituição, mas substituir pelo quê? Estava esperando, de fato, uma queda. Talvez até muito mais expressiva. E é normal, Rafa, e essa queda, ela pode ter acontecido, um, porque nós tivemos uma safra recorde de novo, e aí nós estamos falando de ração para os animais, que acaba diminuindo um pouco de valor, que é um custo altíssimo. A gente já está saindo daquele friozão terrível, aquele período de seca que você dá uma baixada no pasto, principalmente. Você precisa de mais, e vamos dizer assim, né, de mais matérias-primas externas para manter o pasto bom. Você tem mais custo, esse custo caiu porque voltou a chover, fez o sol na medida certa e tudo mais, não deu geada muito grande e você teve o leite de oferta da procura, né? O pessoal estava muito caro, o pessoal deixou de comprar, ficou um pouco mais estocado no mercado e o leite não se estoca por muito tempo. O leite, ele sai, é envasado e já é vendido. Produziu, retirou da vaca, envasa e vende. Ele não fica sendo estocado por tanto tempo assim. Você teve uma série de combinações de fatores que fizeram com que a queda acontecesse, né? Você teve o ápice da produção nesse período que nós estamos vivendo de inverno. Então, a tendência é que para os próximos meses caia um pouquinho mais para as próximas semanas também. Isso é bom para todo mundo. Nós estamos falando de elementos essenciais da nossa cesta básica, né?